O Saber Direito desta semana é sobre a reforma trabalhista. Apresenta teletrabalho, trabalho intermitente, jornada de trabalho, negociações coletivas e individuais e contrato de trabalho. A professora é advogada e professora Rafaela Sionec. Olá, eu sou a professora Rafaela Sionec, de Direito do Trabalho. E na nossa aula de hoje, a respeito das alterações dos aspectos formais da reforma trabalhista, nós vamos tratar sobre o trabalho intermitente. Sem sombra de dúvidas, o trabalho intermitente trazido com a reforma trabalhista é uma nova modalidade de pactuação do contrato de trabalho e trouxe aí significativas alterações, até mesmo inovação, no que diz respeito à modalidade do contrato de trabalho. Na nossa aula de hoje, então, nós vamos falar sobre o contrato de trabalho intermitente e das suas particularidades, bem como algumas relações com outras formas de contratação e quais são as vantagens ou não de estipulação desta forma de contrato. Para você que, quando falamos de trabalho intermitente, é importante a gente lembrar de onde ele passou a estar disciplinado com a reforma trabalhista. Afinal de contas, nós temos uma inovação quanto uma modalidade de contratação. O trabalho intermitente está previsto para nós no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT e também no artigo 452A, nos parágrafos 1º ao 9º da CLT, nós temos a regulamentação desta forma de trabalho. Mas antes de adentrar dentre as particularidades do trabalho intermitente, é importante a gente estabelecer um lapso temporal e até mesmo histórico em relação a esta forma de contratação, que é uma inovação no Brasil, no entanto, já foi verificada em outros países, bem como em relação ao sucesso ou não desta forma de trabalho. Sem sombra de dúvidas, o trabalho intermitente, trazido com a reforma trabalhista, ele tem por objetivo aqui para nós a redução do desemprego e um aquecimento na nossa economia a partir do momento que nós passamos a analisar o nosso cenário atual, seja em relação à busca, a angariação de novos empregos, seja em relação à nossa economia. E para a gente estabelecer um paralelo em relação ao trabalho intermitente, vamos olhar para a Inglaterra. A Inglaterra foi um dos países pioneiros, que nós podemos dizer, que trouxe aí um contrato de trabalho intermitente. Ele também é conhecido como contrato zero ou um contrato por demanda. Na Inglaterra, ele foi instituído nos anos 70, justamente quando o país era também acobertado por uma grande crise econômica e a ideia ali também foi justamente aquecer a economia e trazer uma nova possibilidade de contratação de trabalhadores visando à redução da informalidade. Muito se questiona a respeito da efetividade ou não do contrato de trabalho intermitente. As críticas são severas nessa modalidade de contratação, tendo em vista que os críticos entendem que pode ocorrer uma redução no que diz respeito ao valor do salário médio dentro de um tempo, dentro de um certo período de tempo, tendo em vista que esta modalidade de contratação, ela vai ocorrer pelo pagamento do salário hora. E aí, essa crítica é facilmente rebatida, porque o contrato de trabalho intermitente, na Inglaterra, quando instituído, em recente estudo, houve uma redução de 0,4% do salário recebido no ano. Ou seja, uma redução praticamente mínima desde a sua instituição quanto a um valor médio de salário, mesmo estipulando a forma de pagamento aqui por valor hora de salário. Um outro ponto em relação ao trabalho intermitente, uma crítica, e essa crítica veio forte com a reforma trabalhista, diz respeito à situação de precarização das formas de trabalho. Porque o trabalho intermitente, ele traz para nós uma ideia de contrato zero, como nós falamos, ou contrato por demanda. E a ideia do contrato zero, é que nos períodos de inatividade deste trabalhador, deste empregado, ele vai ficar sem a percepção de salários. Ou seja, ele pode ter períodos de tempo em que ele não irá receber nada, absolutamente nada dos seus salários. E aí, entende que pode ocorrer uma precarização na forma, nas relações e nos direitos conferidos ao trabalhador. Do outro lado também, uma situação que nós podemos verificar em relação ao contrato de trabalho intermitente, diz respeito à arrecadação quanto aos valores, aos encargos previdenciários, aos encargos tributários dentro de um contrato de trabalho. A partir do momento em que nós falamos deste contrato de trabalho zero, em que nos períodos de inatividade, o empregado não vai receber salário, também não haverá recolhimento previdenciário e, tampouco, o recolhimento a título das contribuições e os encargos tributários devidos naquele período. Afinal de contas, nós estamos falando, nesses períodos de inatividade, de uma real suspensão contratual. E o que seria, para nós, uma suspensão contratual? Quando eu falo de suspensão contratual no direito do trabalho, eu preciso lembrar da situação em que o contrato ficará suspenso e pode-se em que o empregado não está trabalhando, mas ele também não está recebendo salário. E não só não está recebendo salário, como aquele período de tempo em que não há prestação de serviços, não há recolhimento, não há FGTS. E aí surge uma grande preocupação para a Previdência Social. Afinal de contas, a concessão de benefícios, ela se dá pela realização dos períodos dos cumprimentos de carência. Como que se daria essa questão em relação ao trabalhador intermitente? Afinal de contas, nós estamos numa situação de suspensão contratual especial aqui, porque, embora não haja contagem de tempo de serviço, nós vamos verificar o período de duração de férias, que será de 30 dias. Mas como que se dará a concessão de benefícios, então? Porque se eu não estou recolhendo para a Previdência Social dentro de um certo período de tempo, eu posso colocar em jogo, em risco, a minha qualidade de segurado e até mesmo a percepção de eventual benefício previdenciário. Sem contar ainda nos valores que são deixados de arrecadar à Previdência Social e também pelo lado do trabalhador, no que diz respeito ao fundo de garantia por tempo de serviço. Mas quando nós falamos do contrato de trabalho intermitente, esta modalidade de contrato, ela também tem um objetivo para nós aqui da redução da informalidade. E quando a gente fala, então, no contrato de trabalho intermitente, que visa, então, o objetivo central com a reforma trabalhista, foi justamente a redução da informalidade. Mas que redução de informalidade? Foi a redução do trabalho conhecido como bico. O contrato de trabalho intermitente, ele foi pensado justamente naquela ideia daquele trabalhador que ele está à beira da legislação trabalhista ou ele está numa situação de desemprego. E eu tenho uma possibilidade de contratação aqui, dada as certas particularidades, as circunstâncias que permeiam este contrato, para que este trabalhador saia desta situação, saia desta relação, dessa situação de ou bico, de informalidade, como nós conhecemos, ou ainda até mesmo de uma situação do desemprego. Então, a ideia da reforma trabalhista com a inovação do trabalho intermitente, ela é louvável no que diz respeito à retirada da informalização. Porque, certamente, e os estudos em relação aos países que já adotam o contrato de trabalho intermitente, é a possibilidade que o empregador terá aqui de contratar um empregado, dadas as circunstâncias que nós iremos analisar e retirar este empregado da situação de informalidade. Reduzindo, assim, o nível de desemprego, trazendo aquela pessoa que estava à beira do mercado de trabalho, passando a ser inserida no mercado de trabalho, mesmo que em um contrato de trabalho intermitente. Porque nós podemos verificar que, a partir do momento que este empregado, ele entra dentro do contrato de trabalho, que ele entra dentro do mercado de trabalho e que ele passa a ser formalizado, ele passa, sim, a fazer parte de uma cadeia. E isso pode trazer para ele novas oportunidades, novas frentes de trabalho, que não só o contrato de trabalho intermitente. Vamos, então, à nossa primeira pergunta na nossa aula. Eu gostaria de saber qual a vantagem da contratação do trabalho intermitente. Perfeito. Nós falamos até o presente momento dos certos prejuízos que o contrato de trabalho intermitente pode trazer. E entre esses prejuízos que nós alincamos, são a diminuição do salário dentro de um certo lapso temporal, a precarização dos trabalhos e dos direitos conferidos aos trabalhadores em relação ao contrato de trabalho intermitente e no que diz respeito à contribuição, ao recolhimento em relação aos encargos previdenciários e às contribuições nos períodos de inatividade. Mas o contrato de trabalho intermitente, como questionou a nossa aluna, ele só se resume a uma situação negativa ou nós conseguimos verificar um ponto positivo aqui em relação a essa estipulação do contrato e como que ocorre essa estipulação? Sem sombra de dúvidas, nós conseguimos verificar pontos positivos no contrato de trabalho intermitente. Um deles é a situação de que o empregado vai sair da beira da informalização. E num segundo ponto positivo deste contrato, diz respeito para o empregador na possibilidade de contratação por demanda. E é justamente esta particularidade que cerca o contrato de trabalho intermitente. A ideia de contratação aqui, mesmo sendo denominado de contrato zero, o Brasil traz e celebra com a reforma trabalhista o contrato de trabalho intermitente por demanda. A ideia é que eu vou contratar aquele trabalhador, aquele empregado para realizar determinados serviços que se desenvolvem em certo período de tempo, mas que eu não preciso daquele empregado a todo momento prestando serviços à empresa. E quando eu falo desta contratação do trabalho intermitente, nós precisamos olhar que o nosso legislador permite essa forma de contratação, até mesmo para as categorias profissionais especiais diferenciadas, com exceção no parágrafo terceiro do artigo 443 da CLT, aos aeronautas. Isso quer dizer, então, que eu posso me valer do contrato de trabalho intermitente, por exemplo, para os professores? Sim. Um exemplo de contratação de trabalho intermitente para professor, eu vou criar um curso e eu preciso de um professor dentro daquele curso, um curso de pós-graduação que se organiza em módulos. A necessidade de eu contratar esse professor, sabendo que ele vai me dar dois módulos dentro desse curso de pós-graduação, por contrato de trabalho normal, ou eu poderia me valer do contrato de trabalho intermitente? Afinal de contas, eu estou contratando esse professor por demanda. Um outro exemplo de contrato de trabalho intermitente que nós podemos verificar é as domésticas. recentemente surgiu a discussão a respeito se os empregados domésticos, que são regidos pela Lei Complementar 150 de 2015, poderiam ser abrangidos pelo contrato de trabalho intermitente previsto no parágrafo terceiro do artigo 443 da CLT. E quando nós olhamos a redação do parágrafo terceiro, trazida com a Lei 13.467 de 2017, nós conseguimos perceber que esta estipulação, esta forma de contratação, ela também é permitida às categorias especiais e no que diz respeito também aos trabalhadores domésticos. Então, sem sombra de dúvidas, nós vamos verificar a contratação também do trabalho intermitente no âmbito doméstico. Mas quando que nós verificamos essa situação em relação ao trabalho doméstico? Em que situação que ela se daria? Por exemplo, nós podemos verificar a situação do trabalho doméstico quando você tem o exemplo do folguista. A babá ou até mesmo enfermeira que são folguistas, elas podem sair dessa zona de informalidade e começar a trabalhar por demanda, diante da necessidade do empregador doméstico. Então, essas são as vantagens e uma das maiores vantagens em relação ao contrato de trabalho intermitente e a reforma que merece, sim, toda a honra em relação a essa forma de contratação, tendo em vista o cenário atual que nós nos encontramos. Seja ela positiva ou não, nós sabemos que a reforma era necessária e trouxe aí o contrato de trabalho intermitente. Que a nós, operadores do direito, cabemos agora o dever e a incumbência de aplicar na prática este contrato de trabalho. Mas, indo além da possibilidade de contratação, que nós já sabemos que pode ocorrer em relação às categorias profissionais especiais ou diferenciadas, com exceção aos aeronautas. Os aeronautas não poderão ser submetidos ao contrato de trabalho intermitente. Como que se dará essa contratação? Quais são as observâncias, quais são as considerações que o nosso empregador deve fazer quando dá contratação? Para a gente saber as regras, as particularidades que cercam a contratação do trabalho intermitente, nós precisamos olhar para os parágrafos 1º ao 9º do artigo 452-A da CLT. Em primeiro lugar, no que diz respeito à formalização do contrato de trabalho. É importante você lembrar que, mesmo se tratando de um contrato de trabalho inovador, trazido com a reforma trabalhista, trata-se de um contrato de emprego. Afinal de contas, nós estamos falando, então, do preenchimento dos requisitos do artigo 3º da CLT. Eu preciso verificar a presença de todos os requisitos da relação de emprego. O contrato de trabalho intermitente, o trabalhador intermitente, será um empregado como qualquer outro. Com carteira assinada? Com carteira assinada. E a partir do momento que você formaliza essa modalidade de contratação, para você empregador, esse empregado no contrato de trabalho intermitente, ele vai influenciar na sua cota de aprendizes e também de trabalhadores portadores de deficiência. Então, você tira o empregador da informalidade, coloca ele na formalidade, o empregado coloca ele na formalidade e ele vai contar como se fosse empregado, muito embora o seu contrato ocorra por demanda. Esse contrato, então, por se tratar de uma forma especial e inovadora de contratação, certamente nós teremos a exigência da forma por escrita. Mas, além de ser uma forma escrita, será necessário, então, consignar neste contrato de trabalho intermitente aqui, que o empregado, ele vai receber o valor do salário hora. E um primeiro detalhe, em relação ao valor do salário hora, ele não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo hora ou ao valor do salário pago aos empregados dentro desse estabelecimento, em contrato de trabalho intermitente ou não. A ideia do legislador aqui foi resguardar justamente aquele receio que nós temos com a formalização do contrato de trabalho intermitente, que é a redução dos salários dentro de um certo lapso temporal. Além dessa questão, em relação à estipulação do valor do salário hora, como que se dará a formalização ou como eu vou chamar este empregado para o contrato, para se ativar durante o trabalho. Estipula o artigo 452-A e seus parágrafos que a comunicação do empregador para o empregado, para que ele compareça ao emprego, ela irá ocorrer por qualquer meio eficaz, com antecedência de três dias. Isso quer dizer, então, que o empregador deverá chamar o empregado com antecedência mínima de três dias para a prestação dos serviços e essa comunicação poderá ocorrer por qualquer meio eficaz. O que nós entendemos por qualquer meio eficaz? Qualquer meio eficaz de comunicação hoje, nós temos aí a própria justiça aceitando conversas e trocas de mensagens via WhatsApp como meio eficaz? Pode ser uma comunicação via e-mail? E-mail hoje pode não ser tão eficaz quanto WhatsApp? Ou até mesmo algum meio de comunicação que praticamente está em desuso, mas ele é eficaz e é aceito ainda, principalmente quando nós falamos de jurisprudência, é o telegrama. Então, a comunicação, o chamado para o trabalho, ele se dará com antecedência de três dias por qualquer meio eficaz. E o empregado, do outro lado, ele também terá um prazo para responder esse chamado. O empregado aqui, ele terá o prazo de um dia útil para responder o chamado do seu empregador. Rafaela, caso o empregado, ele não responda esse chamado dentro deste prazo? A situação de silêncio do empregado em relação ao chamado é vista para o nosso legislador como um não aceite, como uma não aceitação. Então, se o empregador chama o empregado dentro do prazo de três dias antes da execução dos serviços, o empregado tem o prazo de um dia útil para responder a esse chamado, para dar o aceite à demanda ofertada. E se ele nada faz, permanece ausente, permanece simplesmente silente em relação a esse chamado, esse silêncio do empregado é visto, então, como um não aceite, como se o empregado, então, não tivesse aceitado aquela oferta de trabalho conferida pelo empregador. Ainda, em relação ao contrato, como que fica o período de inatividade deste empregado no trabalho intermitente? Nos períodos em que o empregado não está prestando serviços, o que vai acontecer? Esse período de inatividade, o nosso legislador, ele fez questão de salientar que este período, ele não será considerado como o tempo à disposição do empregador. E mais ainda, esse período de inatividade, ele é visto como uma suspensão contratual. O empregado, ele não vai receber salário, ele não vai trabalhar. Esse período de tempo, não há recolhimentos, não há recolhimento para o FGTS, não há pagamento de salários, ele fica com o seu contrato de trabalho suspenso, com os efeitos paralisados, congelados, como nós falamos. Em relação à ideia de contrato de trabalho, mesmo que aquele período de tempo em que o empregado esteja em situação inativa, não seja computado como tempo à disposição e essa inatividade seja entendida também como uma suspensão contratual, é importante a gente destacar a questão das férias. Mesmo o empregado trabalhando num contrato por demanda, isso quer dizer, de acordo com o chamado do seu empregador, o legislador garantiu a este empregado o direito a férias anuais de 30 dias. Em relação às férias, como que se dará, como que se irá concretizar essas férias na prática? Porque o empregado vai ter direito a 30 dias de férias, de que forma? Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que para que o empregado adquira o direito de férias, ele deve cumprir o período aquisitivo previsto no artigo 130 da CLT. E aí, então, ele vai ter que trabalhar 12 meses. E após 12 meses de trabalho, que ele adquire, que ele completa o seu período aquisitivo. No contrato de trabalho intermitente, também, ele trabalha por 12 meses e vai usufruir das férias de 30 dias. A grande questão em relação a essa situação de contratação do trabalho intermitente, da concessão das férias, fica no sentido de que, quando, do gozo das férias por parte desse trabalhador intermitente, certamente não haverá pagamento em relação às férias. Porque, no contrato de trabalho intermitente, o pagamento das férias se dá ao final de cada prestação dos serviços. Então, nesse caso aqui, o empregador concede, então, somente as férias de 30 dias para o empregado, sem efetuar o pagamento, tendo em vista que o pagamento referente às férias já foi efetuado quando da execução dos serviços. Outros aspectos em relação ao contrato de trabalho intermitente, diz respeito à possibilidade de estipulação de uma multa contratual. A questão em relação à multa contratual, cabe tanto ao empregado, quanto ao empregador, que não observaram as regras e as situações referentes ao trabalho intermitente. Em quais situações que nós vamos verificar a aplicação dessa multa ao empregado ou a aplicação dessa multa ao empregador? Por exemplo, quando o empregador chama o empregado para o serviço, ele responde em caso positivo, porém, ele não comparece ao trabalho. Nesse caso aqui, nós temos a possibilidade do empregador aplicar a multa ao empregado de 50% do valor da diária a que ele iria realizar. Mas a multa também cabe do empregado para o empregador. Quando, por exemplo, o empregador chama o empregado para trabalhar, este aceita a demanda ofertada, comparece ao trabalho, porém, não há demanda de trabalho, não há trabalho. Ele chega ali e simplesmente não tem nada para fazer. Nessa situação, o empregador também deverá ou poderá pagar uma multa a um empregado e essa multa será no mesmo valor, de 50% do valor da diária a que este estaria vinculado nessa demanda de serviço. Então, essa estipulação da multa, mesmo diante de todos os debates, diante de todas as críticas, ela pode ser devida tanto para um empregado quanto para um empregador. A parte que descumprir com o contrato de trabalho intermitente, então, pode ser vinculada à aplicação desta multa estipulada nos parágrafos do artigo 452-A da lei, agora, 13.467 de 2017, em relação à nossa reforma trabalhista. Outro detalhe também que se discutiu muito a respeito do contrato de trabalho intermitente é em relação à questão do vale-transporte, se ele seria devido ou não. O vale-transporte é regido pela lei 7.418 de 85 e, em relação ao vale-transporte, muito se questionou, mas o entendimento da doutrina majoritária em relação ao trabalho intermitente e à concessão do vale-transporte é que ele seria, sim, devido nesta modalidade contratual, tendo em vista que o vale-transporte é concedido também, inclusive, para o trabalhador avulso. Se eu concedo ao trabalhador avulso, no qual a Constituição Federal, no inciso 34 do artigo 7º, condiciona os mesmos requisitos ao trabalhador avulso que aquele empregado que possui vínculo de emprego permanente, por que não garantir o vale-transporte ao contrato de trabalho intermitente se eu estou falando numa espécie de contrato de emprego? Então, certamente, aqui, o empregado sujeito ao contrato de trabalho intermitente também terá direito ao vale-transporte. Além dessas peculiaridades, particularidades em relação à estipulação do contrato de trabalho intermitente, sendo que eu tenho que definir valor do salário-hora, garantindo a ideia aqui, do mesmo salário mínimo-hora ou mesmo salário pago aos demais trabalhadores. Eu tenho ainda que o pagamento ocorrerá após o final de cada execução dos serviços. Eu tenho a questão das férias, que serão de 30 dias. O vale-transporte, que aquele período de inatividade eu não vou considerar como tempo à disposição do empregador. São várias regras que cercam o contrato de trabalho intermitente e que fazem com que ele seja um contrato de trabalho especial, que surja justamente essa necessidade do empregador, da sua estipulação necessariamente por escrito. Vista, então, as considerações formais a respeito do contrato de trabalho intermitente, vamos à nossa segunda dúvida da aula. Como distinguir o contrato de trabalho intermitente do trabalho autônomo e do trabalho terceirizado? Ótima pergunta. Quando nós falamos do contrato de trabalho intermitente, e principalmente por a sua natureza ocorrer pela contratação por demanda, não há como não realizar um paralelo entre o contrato de trabalho terceirizado e o contrato do trabalhador autônomo. Vamos começar, então, para entender todo esse cenário de trabalho intermitente, terceirização e trabalhador autônomo, falando do contrato de terceirização de serviços. Este contrato de terceirização de serviços, atualmente ele é regido pela Lei 13.429 de 2017. É importante você lembrar que foi somente agora, em março de 2017, que nós tivemos a regulamentação do contrato de terceirização de serviços. Porque até então, até março de 2017, nós contávamos apenas com a súmula 331 do TST, regulamentando a terceirização de serviços. A terceirização de serviços nada mais é do que a contratação mediante uma empresa interposta, no qual essa empresa interposta, ela vai colocar à disposição da empresa tomadora de serviços o trabalhador terceirizado. E aí, a Lei 13.429 de 2017, ela permitiu a terceirização na atividade fim, de acordo com o seu artigo 4º-A. Porém, quando da sua publicação, em março de 2017, não estava clara na redação a permissão na atividade fim, a atividade principal da empresa quanto à terceirização. vista que a redação inicial do artigo 4º-A mencionava simplesmente o seguinte, é possível a terceirização de serviços mediante uma empresa interposta para a realização de serviços específicos e determinados. E essa menção de serviços específicos e determinados, ela não estava clara a nós, operadores do direito, se, de fato, a Lei 13.429 de 2017 havia permitido a terceirização na atividade fim ou não. Foi somente, então, com a nossa reforma trabalhista, que nós tivemos a alteração da redação do artigo 4º-A da Lei 13.429 de 2017, no qual passou a constar expressamente expressamente a possibilidade de terceirizar a atividade principal, a atividade essencial da empresa. Desse modo, ainda que eu fale em terceirização de serviços na atividade principal, eu tenho que lembrar que aquele trabalhador terceirizado, que será colocado à disposição da empresa tomadora de serviços, ele irá manter o vínculo de emprego com a empresa prestadora de serviços e não com a empresa tomadora de serviços. Esse é o cuidado que, hoje, a empresa tomadora precisa ter em relação à terceirização de serviços e quando da sua contratação. Se é válido a contratação de um trabalhador intermitente, de um trabalhador terceirizado ou de um trabalhador autônomo. Por quê? Porque, no caso do trabalhador terceirizado, ainda que eu possa colocá-lo na atividade essencial da minha empresa, eu não posso exercer para com este trabalhador os meios pessoais de comando e de subordinação. Afinal de contas, eu estou falando de uma terceirização. O vínculo de emprego deste trabalhador, ele é mantido não com a tomadora, mas sim com a prestadora de serviços. Ela é a sua real empregadora. E isso, seja antes, depois, durante a reforma, isso não mudou. Seja com a Lei 13.429, de 2017, seja ainda com o entendimento da Súmula 331 do TST, isso não foi alterado. E quando eu falo de terceirização de serviços, é preciso tomar cuidado quanto à responsabilidade da empresa tomadora de serviços particular. Por quê? A responsabilidade aqui, quando do setor privado terceirizando, será de ordem subsidiária. Diante do mero inadimplemento da empresa prestadora de serviços ou da empresa interposta. E esta responsabilidade subsidiária, ela vai atingir tanto as verbas trabalhistas quanto previdenciárias, no período de tempo em que o trabalhador terceirizado esteve à sua disposição. Então, quando da contratação, quando do empregador, da dúvida deste, na contratação de um trabalho intermitente, de um trabalho terceirizado, ou de um trabalhador autônomo, certamente ele terá que levar em consideração a essas ponderações. Um, o trabalho intermitente é aquele que eu vou contratar por demanda. Ele será o meu empregado, com carteira assinada, no qual eu vou efetuar o recolhimento dos encargos previdenciários fiscais no período em que ele estiver em atividade. Este empregado, no contrato de trabalho intermitente, ele vai servir para o cálculo das cotas de aprendiz e de trabalhadores portadores de deficiência. Ainda, eu vou pagar salário para ele, eu vou conceder férias a este empregado, e eu vou poder, em relação a este empregado, exercer os meios pessoais de comando e de subordinação. Agora, quando eu falo de um contrato de trabalho terceirizado, eu estou falando que, entre a empresa tomadora de serviços e a empresa prestadora de serviços, haverá um contrato de natureza civil, no qual esse contrato será colocado à disposição um trabalhador terceirizado na empresa tomadora de serviços, na qual essa empresa tomadora de serviços, ela não pode, ainda que com a lei de terceirização, ainda que a terceirização na atividade fim, tratar este aqui com pessoalidade e com subordinação, porque ele não é o seu real empregado. E aí, fica o cuidado, o alerta para o empregador nessas formas de contratação. Porque se eu vou terceirizar a minha atividade fim, aquilo que é a essência da minha empresa e eu não posso controlar aquele trabalhador, qual é a vantagem se eu tenho uma contratação por demanda. E do outro lado ainda, eu tenho a contratação do trabalhador autônomo. E quando eu falo do trabalhador autônomo, eu tenho que lembrar do artigo 452b da CLT, que ele trata que o trabalho de trabalho autônomo não gera o vínculo de emprego, seja ele estipulado com ou sem exclusividade. E aqui, merece um respaldo, uma informação, um adendo em relação ao trabalho autônomo. O trabalho autônomo é aquele que se caracteriza pela ausência de subordinação. Eu não tenho no trabalhador autônomo uma subordinação. Ele que irá realizar a forma e os serviços que lhe foram passados. nós estamos falando de um prestador de serviços. Agora, será realmente que esse dispositivo, ele será analisado de forma única, de forma exclusiva, ou ele será analisado à luz de todo o entendimento do direito do trabalho? E quando eu falo analisado à luz do direito do trabalho, eu estou me referindo ao princípio da primazia da realidade sobre a forma. Porque, embora o nosso legislador tenha colocado expressamente que o contrato de trabalho autônomo não gera vínculo de emprego entre o empregador ali, o prestador de serviços e o trabalhador autônomo, com ou sem exclusividade, o contrato de trabalhador autônomo hoje, ele é uma das formas que nós conseguimos, através do princípio da primazia da realidade sobre a forma, caracterizar o vínculo de emprego. Nós podemos até dizer que, em relação a esse dispositivo, não haverá vínculo de emprego desde que não presentes os requisitos da relação de emprego. Na verdade, o legislador, ele colocou esse artigo na CLT com a reforma trabalhista, então, somente para fins explicativos. Porque, na prática, certamente, se aquele contrato de trabalho autônomo desviar as finalidades e for verificada à luz do princípio da primazia, da realidade sobre a forma que ele não era um trabalhador autônomo, mas sim um empregado que tinha pessoalidade, de habitualidade, subordinação e onerosidade, seja com ou sem exclusividade, porque exclusividade não é um requisito da relação de emprego. Nunca foi e nunca deixou de ser. Eu não tenho a exclusividade como algo que vai permear se eu sou um empregado ou não sou um empregado. Eu tenho os requisitos do artigo 3º e o mesmo vale quando eu estou falando do autônomo. Ele não tem os requisitos porque ele não tem a subordinação. Agora, se é com ou sem exclusividade, se ele prestava serviços e essa subordinação era uma subordinação mascarada, certamente a justiça do trabalho irá reconhecer o vínculo de emprego, mesmo com a taxativa expressa do nosso legislador, tendo em vista que o direito do trabalho, ele segue o princípio da proteção e mais ainda, o princípio da primazia, da realidade sobre a forma, principalmente quando nós falamos de uma contratação de trabalhador autônomo. Diante, então, dessas três modalidades de contratação, contrato de trabalho autônomo, contrato de terceirização de serviços e o contrato de trabalho intermitente, certamente o empregador na hora de contratar, o empresário na hora de se valer dessa modalidade de contratação, ele terá que analisar o que ele realmente precisa para a empresa dele. Um exemplo prático onde nós já verificamos essa atuação e uma movimentação em relação ao mercado de trabalho, diz respeito justamente aos professores. Por quê? Porque o professor, ele pode ser intermitente quando eu estou num curso de pós-graduação, eu posso ter um professor hoje terceirizado ou um professor autônomo que vai recolher via RPA, requisição de pagamento autônomo. O único cuidado que nós precisamos ter quando nós falamos do contrato de trabalho terceirizado, da terceirização de serviços, diz respeito ao que nós chamamos de período de carência ou de não pejotização. Por quê? Entre o vínculo de emprego aqui, que este empregado mantinha, ele deve esperar um lapso temporal de pelo menos 18 meses para que ele trabalhe na empresa de prestação de serviços ou ainda que ele seja a prestadora de serviços, a pessoa jurídica. Então, por exemplo, se eu sou empregada da empresa X e sou demitida e saio dessa empresa, eu tenho que esperar o que nós chamamos de quarentena que dura aí 18 meses para que eu volte a trabalhar para esta empresa na condição agora de pessoa jurídica. Por isso que o empregador, o empresário, ao se valer dos benefícios da reforma trabalhista quanto às diversas modalidades de contratação, tem que tomar cuidado em relação às situações e às suas formas e mecanismos de trabalho para verificar se o contrato de trabalho intermitente ele pode ou não ser mais desvantajoso. Afinal, nós estamos falando de demanda. Trabalho de terceirização de serviços também e o trabalhador autônomo por fim através da requisição do pagamento autônomo da RPA. A ideia é que essa forma de contratação de trabalhador autônomo ela não gere o vínculo de emprego seja ele com ou sem exclusividade. E é importante destacar também que o contrato de trabalho intermitente também não tem exclusividade para o trabalhador que poderá ter diversos empregadores nesta forma de regime de trabalho intermitente. E é justamente essa ideia que foi trazida com a reforma trabalhista de tirar este trabalhador da informalidade do famoso bico colocá-lo numa situação de formalidade e mais ainda colocá-lo dentro do mercado de trabalho para que eu tenha novas oportunidades de trabalho. E aí quando eu falo desta contratação das vantagens desta contratação. Vamos a nossa próxima pergunta. Como ocorrerá o pagamento das verbas rescisórias na situação de rescisão contratual? Bom quando nós falamos de pagamento de verbas rescisórias em relação a uma rescisão contratual de um contrato de trabalho intermitente nós precisamos entender como irá ocorrer o pagamento da remuneração desse contrato de trabalho intermitente. O nosso legislador disciplinou que o pagamento da remuneração se dará ao final de cada prestação de serviços. Ao final de cada período trabalhado então o empregado ele vai receber toda a remuneração respectiva. Isso quer dizer que ele vai receber a remuneração as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional o décimo terceiro salário proporcional ele vai receber o descanso semanal remunerado ele vai receber FGTS e vai ter ainda a sua parte do recolhimento a previdência social. Essa situação em relação a forma de pagamento é importante lembrar que quando eu estou dentro de um contrato de trabalho intermitente eu estou falando de um contrato por demanda assim ainda que essa demanda se prolongue ao longo do tempo o pagamento da prestação desses serviços ele deve seguir a periodicidade máxima mensal conforme estipula o artigo 459 da CLT a ideia do legislador ao falar que o pagamento se dará ao final de cada prestação de serviços não foi estabelecer uma remuneração trimestral ou bimestral porque eu tenho que o pagamento ele ocorre de uma forma mensal então se eu verifiquei que esse serviço se deu dentro de dois meses ao final de cada mês de prestação de serviço eu vou efetuar o pagamento correspondente a este período de tempo respeitado o prazo para pagamento qual é o prazo para pagamento dos salários até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido por isso que quando eu falo do contrato de trabalho intermitente no caso de fruição de férias justamente por empregado receber a cada prestação de serviços não haverá pagamento quando da sua concessão e certamente na hipótese de rescisão do contrato de trabalho essas verbas serão zeradas porque se eu pago aquele serviço e pago as verbas pertinentes a cada prestação de serviços em eventual rescisão contratual pode ocorrer do empregado se quer ter direitos haveres a serem recebidos com isso então nós vamos para o resumo da nossa aula de hoje sobre o contrato de trabalho intermitente é uma novidade trazida com a nossa reforma trabalhista com a lei 13.467 de 2017 e ela traz uma inovação no sentido de tirar aquele trabalhador da situação de informalidade para a formalidade na qual o trabalhador ele vai prestar serviços por demanda o empregador aqui terá um prazo de três dias para chamar com antecedência através de um meio eficaz de comunicação o trabalho para ser exercido por este empregado este empregado em contrapartida terá o prazo de um dia útil para responder caso ele não responda ao chamado esse silêncio do empregado ele é entendido como um não aceite em caso de descumprimento por qualquer uma das partes há a possibilidade ainda de aplicação de multa contratual no valor ali de 50% da diária que seria correspondente ao trabalho da demanda que está em questão esse trabalhador ainda vai ter direito às férias anuais de 30 dias lembrando que somente após o cumprimento do seu período aquisitivo que se dará ali após 12 meses de trabalho efetivo e lembrando ainda das questões referentes ao trabalho terceirizado quando eu falo do trabalho terceirizado eu tenho que lembrar das alterações trazidas com a reforma trabalhista a lei 13.429 de 2017 que disciplina a terceirização de serviços trouxe significativas alterações a esta modalidade com a reforma trabalhista também com a lei 13.467 para você entender todo esse esforço histórico da terceirização de serviços nós tínhamos a súmula 331 nós tivemos a lei temos agora a lei 13.429 de 2017 que foi alterada com a reforma trabalhista 13.467 só que a terceirização de serviços ela está disciplinada na lei 6.019 de 74 que é a lei de trabalho temporário então hoje a nossa lei de trabalho temporário ela cuida tanto da prestação de trabalho temporário que se dará por necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a crescimo extraordinário de serviço ou também nós temos a terceirização de serviços que hoje ocorre a permissão dentro da atividade principal ao lado de todo esse cenário do contrato de trabalho intermitente da terceirização de serviços nós temos a contratação do trabalhador autônomo que não há o reconhecimento do vínculo de emprego seja esse com exclusividade ou não a questão é que este comando ele seguirá certamente o princípio da primazia da realidade sobre a forma mesmo que o legislador tenha constado expressamente na nossa CLT que eu não reconheço o vínculo do trabalho autônomo eu tenho que lembrar que o direito do trabalho com a reforma ainda ele é pautado pelo princípio da proteção e é pautado pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma que se a realidade daquele contrato não corresponde à formalidade o juiz do trabalho em seu julgamento em sua análise em sua interpretação se valerá da realidade em detrimento da forma e lembrando que em relação ao contrato de trabalho intermitente vigora a ideia de que esse trabalhador não tem exclusividade de modo que ele pode prestar trabalhos para outros empregadores porque é justamente essa a ideia do contrato zero ou o contrato por demanda sendo que nos períodos de inatividade deste contrato não será considerado como tempo à disposição do empregador sendo encarada como uma situação de suspensão contratual eu não tenho prestação de serviços eu não tenho pagamento de salários nesse período e também não há recolhimento do FGTS tampouco para contribuições previdenciárias e sociais espero você num próximo encontro até mais Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas